Olá a todos, meu nome é Rodrigo Mello, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula de meu website pessoal BlenderNitidos.com.br E na vídeo-aula de hoje nós iremos aprender a trabalhar com simulação de fumaça, o Smoke Simulation, ok? Muito bem, então, para que nós consigamos simular fumaça, são necessários dois objetos, basicamente. O primeiro, o domínio, que consiste no recipiente que irá conter a nossa simulação, a nossa fumaça, e o outro, um emissor, que irá emitir a nossa fumaça. Então, aqui o nosso domínio será representado por este cubo inicial, e no interior deste cubo nós iremos adicionar uma mesh, um plano. Então, Shift A, Mesh Plane, ok? Vamos diminuir aqui o tamanho do nosso plano, apertar Z para poder visualizar, assim, ok? Vou colocar um pouquinho mais acima, diminuir um pouquinho aqui as suas dimensões, ok? Então, temos aqui o domínio, representado pelo cubo, e o emissor no interior deste cubo. Então, selecionaremos aqui o domínio, vamos em Physics, vamos em Smoke, vamos habilitar a opção Domain, ok? Então, habilitamos a opção Domain, posteriormente vamos habilitar aqui, vamos selecionar o nosso plano, ao plano nós iremos novamente em Physics, selecionamos a opção Smoke, e iremos habilitar aqui a opção Flow, Flow representa escoamento em português, e Domain, domínio, ok? Vamos habilitar a opção Initial Velocity, para que a nossa fumaça seja desprendida aqui pelo nosso emissor, muito bem? Vou agora dar um Alt A, e voilà, temos aqui a nossa fumaça, a nossa simulação, simples assim, não é? Claro, alguns ajustes são necessários. Então, vamos aí incrementar este efeito, modificando alguns parâmetros, ok? Então, o primeiro deles será referente ao domínio. Selecionamos aqui novamente o domínio, vamos habilitar a opção Smoke High Resolution, e vamos verificar quais são os seus efeitos. Então, Alt A, como vocês podem ver, a nossa fumaça, ela toma agora um aspecto com maior definição, toma um aspecto mais realista. Então, aqui, como o próprio nome já diz, Smoke High Resolution, ou fumaça em alta resolução. Podemos aqui alterar os valores de divisão, ok? Então, quanto mais divisões, mais detalhada será a nossa simulação. Esses valores de divisão podem ser modificados aqui também em Resolution, aqui, ok? Então, quanto maior o número de divisões, maior será o nosso detalhamento da nossa fumaça. Podemos também aqui alterar em Scale a duração da nossa simulação, ok? Muito bem. Agora, outro aspecto importante, até mais importante. Se, no caso, nós estamos criando uma simulação, logicamente nós teremos que renderizar esta simulação. No entanto, verifiquem que ao apertar F12 e renderizar esta cena, para nossa surpresa, não conseguimos visualizar a nossa simulação, e simplesmente visualizamos o cubo. Muito bem. Então, para resolver este problema, nós teremos que criar aqui alguns ajustes. Então, aqui, com o nosso domínio selecionado, nosso cubo selecionado, nós vamos em Material. Clicamos nesse sinalzinho de Mais. Adicionamos um novo material. Depois, em New. Vamos modificar de Surface para Volume, ok? Podemos renomear este material e dar o nome de Fumaça, o nome mais adequado. Fumaça. Vamos, agora, modificar o valor de Density de 1 para 0, ok? Vamos aplicar uma textura a este material. Vamos em Textures, New. Vamos modificar Type, ou seja, o tipo de textura de Clouds para VoxelData. E em VoxelData, neste parâmetro, DomainObject, nós iremos selecionar a opção Cube. Na verdade, nós iremos adicionar aqui o objeto que representa o domínio. Então, aqui no caso, como vocês podem ver, aqui na nossa área de trabalho, Cube é o objeto ativo que representa o nosso domínio. Então, DomainObject será justamente o objeto que representa o domínio, ok? Então, vamos habilitar a opção Influence, vamos novamente renderizar esta cena e, voilá, temos aqui a nossa fumaça. No entanto, temos aí mais dois problemas. Que problemas são esses? Primeiro, temos aqui, na nossa renderização, esta imagem, a imagem do nosso emissor. Logicamente, os senhores não irão desejar ter esta imagem inserida na sua renderização. Essa imagem negra na sua renderização. Então, vamos eliminar essa renderização. Segundo, aqui o efeito da nossa fumaça está muito sutil. Então, ela realmente está muito fraca e nós podemos, no caso, dar mais contraste a este efeito. Então, vamos resolver esses dois problemas. Primeiro, aqui, retornamos a Material, ainda com o domínio ativado. Vamos mudar o valor de Scattering de 1 para 4 e Density Scale para 5, ok? Renderizando novamente, voilá, a nossa fumaça tem agora um aspecto bem mais forte, ok? Vamos agora selecionar o nosso emissor, botão direito do mouse. Vamos em Particles. Aí, sistema de partículas, no caso, ele foi adicionado automaticamente ao clicarmos em Smoke. Vamos, aí, fazer alguns ajustes. Caso o Lifetime de vocês esteja diferente, provavelmente estará com o valor de 50, que é o padrão inicial. Vocês modifiquem para 1, ok? Então, o valor tem que ser 1. Vocês podem também modificar aqui o valor da quantidade de partículas emitidas. Vamos em Render, desabilitar a opção Emitter, ok? Novamente, vamos apertar F12 e, muito bem, o nosso emissor acaba de sumir da nossa renderização. Muito bem, então, podemos agora criar mais alguns incrementos. Lógico que essa fumaça não estará vindo do nada. Seria interessante colocarmos aí algum objeto representando o chão. Então, vamos fazer isso e ver o que acontece. Então, Shift A novamente, Plane. Vamos adicionar esse plano à nossa cena. Papá, desta forma. Apertar Z aqui. Desta maneira. Muito bem, então, vou novamente, vou aplicar aqui uma coloração. A este coloração verde, por exemplo. E apertar F12. E interessante aqui, né? Temos mais um problema. No caso, a sombra do domínio, que no caso aqui está transparente, ela é projetada no nosso objeto que representa o piso. Então, mais um problema que temos para corrigir. Então, para corrigir esse problema, nós iremos, claro, selecionar aqui o chão. O objeto representando o chão. Vamos em Shadow. E vamos habilitar a opção Receive Transparent. Ok? Então, F12 novamente. E problema resolvido mais uma vez. Claro, os senhores podem incrementar ainda mais essa cena, modificando aqui a coloração da nossa fumaça. Então, para isso, basta apenas que vocês entrem aqui na aba Material e Textures e façam os devidos ajustes. Ok? Recomendo que também, posteriormente, vocês utilizem o Compositor para incrementar estes efeitos. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de mostrar para os senhores com relação à renderização da nossa fumaça. Mas, antes que encerremos esse tutorial, tem um efeito bem interessante também que pode ser adicionado. Imaginem o seguinte. Imaginem que os senhores desejem que esta fumaça interaja com algum objeto inserido nesta cena. Então, vamos inserir aqui um objeto a esta cena. Apertei Esc. Vamos dar um Shift A. Mesh Plane. Vamos adicionar aqui um plano a esta cena. Vamos diminuir aqui o tamanho deste plano. Vamos dar uma rotação a ele. Vamos colocá-lo bem aqui neste ponto. Diminuir um pouquinho mais seu tamanho. E, bem. Vamos dar um Alt A para ver o que acontece. Então, tá. Dei aqui o Play, um Alt A. E a fumaça simplesmente flui, como se este objeto não existisse, como se fosse um fantasma. No entanto, a gente sabe que isso não acontece. Este objeto é sólido e será necessário que esta fumaça interaja com este objeto. Então, para resolver este problema, ainda com este objeto selecionado, né. Selecionamos aqui este objeto. Vamos em Physics. Vamos habilitar a opção Smoke. E vamos habilitar a opção Collision. Novamente, vamos dar um Alt A. E vamos ver o que acontece agora. Voilá. A nossa fumaça começa, então, a interagir com o nosso objeto. Bem, senhores. Espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Que tenha sido proveitoso para vocês. Então, nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus e muito obrigado. Até mais. Vamos ver aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL